Você não gosta de mim, nosso amor chegou ao fim, tristeza em meu peito mora Sinto que vou te perder e eu sei que vou sofrer, pois meu coração te adora É o caso de vida ou morte, por isso te peço volte e vamos recomeçar Eu te amo e te desejo, tudo que olho eu te vejo, então começo a chorar Jamais cheguei a pensar que o dia fosse acabar Perdoa todo o mal que fiz, sei que fui muito feliz e te amarei pra sempre Tchau Tchau